Calma, não tem nada na minha mão. Peraí, deixa eu ver se a música tá certa. Deve estar, se não tiver mais fascinante. Vamos lá então, estão preparados agora? Então olha só, nada na minha mão. Eu vou pegar uma das duas bolinhas que estão aqui. E ela vai aparecer na minha mão. Vamos lá, bolinha. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, né? Calma. Quem acredita que na minha mão tem um bolinho? É! Vocês acreditam? Eu que não! Eu que não! Você acredita? Não tem bolinha na minha mão. Eu que não! Eu que não! Maravilhoso aconteceu na mão dela. Tem vezes que a gente pede Deus alguma coisa. E ele não nos dá. Quem aqui já orou pedindo Deus e Deus não deu? Eu! Não é? As vezes a gente pede assim. As vezes a gente pede assim, ah, eu quero um velocipede e Deus não dá. Eu quero um patins e Deus não dá. Eu quero uma bala e Deus não dá. Sabe por quê? Sabe por quê? Hã? Uma baby live, né? E Deus não dá. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa melhor pra gente. Se ele der hoje pra você o que você pediu, pode ser que você esqueça dele. E ele não quer que você esqueça dele. Ele quer coisa melhor. Ele quer te dar o melhor. Não é? Então, eu pedi a Deus que colocasse a bolinha na minha mão. E a bolinha não veio. Mas sabe por quê? Ele tem coisa melhor. Abre a mão, irmã.